O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se mostrou surpreso com a repercussão sobre a relação institucional que vem estabelecendo com o presidente Lula. Na semana passada, os dois adversários políticos anunciaram, lado a lado, uma parceria para viabilizar a construção do túnel entre as cidades de Santos e Guarujá, que fica aqui no litoral sul de São Paulo. Sobre as possíveis repercussões negativas da relação com o presidente Lula, entre os seus apoiadores e também os do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador disse não estar preocupado. Você, José Maria Trindade, é do jogo, é normal, Tarcísio diz não estar preocupado, mas tem que ser uma relação republicana, afinal ele precisa entregar para a população de São Paulo uma promessa que foi feita, né? Eu fiquei surpreso com essa reação, no dia mesmo eu disse, nossa, o governador está apanhando muito aí nas mídias, inclusive de pessoas aliadas, aliados antigos e tal. A família do ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa da situação e até ironizando, o senador Flávio Bolsonaro disse, olha, o Lula só tem um ministro do ex-presidente para elogiar e não elogia os seus ministros, né? Foi o que disse o Flávio Bolsonaro e na verdade é isso mesmo, eu não conhecia e não conheço governador que se dê bem sendo oposição ao governo, governador não é oposição ao governo, tem as suas posições políticas diferentes, mas quando se trata de projetos, quando se trata de recursos e quando se trata de entendimento, é normal que o governo federal e os governos estaduais possam se entender. Ainda mais um governo como São Paulo, é um país aquilo ali, né? São Paulo é uma locomotiva do Brasil e não é só verbas, é preciso se entender com o governo central. E entendo que aquilo ali ficou distante, não houve aproximação, né? O Tarsígio ficou na dele, Lula disse que será adversário dele no futuro e vai derrotá-lo nas urnas, palavras do Lula, não acredito nisso, né? Mas de qualquer maneira ficou muito evidente ali de que o acordo era pontual a bem do Brasil, porque afinal esse túnel muitos brasileiros vão passar nele, né? E aí em seguida Lula vai a Minas Gerais. É evidente que o Zema é adversário do Lula, é evidente que o Zema não é, não comunga com as ideias do ex-presidente do presidente Lula. O Zema se considera o exterminador de PT, ele fala, sempre vencia o PT e assim por diante. Então é normal, né? Que tenha essa relação, o anormal seria não ter e existem limites, eu acho que o limite ali ficou estabelecido nessa relação, né? A dificuldade política, mas de gestão não pode, um governador não pode fazer oposição ao governo. É estranho, né, Beraldo? São apoiadores que parecem que mais atrapalham do que ajudam, né? O que que eles queriam que Tarcísio fizesse? Não fosse ao evento, mandasse o vice, fosse grosseiro com o presidente da república, faz parte de uma negociação, né? Tem que ser uma relação republicana ou não.